Recalculando a rota Recalculando a rota É o que diz o aplicativo cada vez que você altera o percurso E o novo trajeto possível é indicado Pode não ser o mais rápido, pode não ser aquele que você planejou antes de sair de casa Ou aquele percurso que você faz há tantos anos Pode ser que lá na frente esteja congestionado, que tenha um acidente Mas pra saber, você vai ter que percorrer E na vida também é assim Nem sempre a rota que a gente planeja precisa continuar a ser seguida Seja no trabalho, na vida afetiva, nas relações de amizade, na família Nos hábitos de vida, no nosso comportamento Ou até a maneira de pensar, por que não? Diariamente acontecerão, aparecerão problemas que a gente nunca enfrentou E a forma mais positiva de enfrentá-los é sabendo que são esses problemas Que irão mudar o nosso caráter e a nossa personalidade Nos deixando mais fortes Se tem uma palavra que eu gostaria de compartilhar é a gratidão Antes de colocar o pé pra fora da cama quando você se levanta Lembre-se de três coisas que você é grato por ter Assim o nosso cérebro operará de forma mais positiva Gratidão Poder recalcular a própria rota é um privilégio do que a gente não deve abrir mão Porque o único destino que a gente tem que ter na mente é o da felicidade Seguir frente O que é 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 o que